Muito bem, Martins. Eu que agradeço. Boa noite a todos, nós estamos ao vivo. Boa noite a todos vocês que estão aqui aguardando a gente, tá? A internet é isso, né? A plataforma da gente teve um problema para adequar ao material da doutora Goretti e aos poucos a gente foi tentando aqui organizar, né, Marta Silemar, organizar para que ela apresente o que ela preparou para a gente hoje, né? Como sempre, com muito profissionalismo, dedicação ao que ela faz. Doutora Goretti, muito obrigada, tá? Mais uma vez a senhora está aqui com a gente. É um prazer recebê-la e tem muitos aqui esperando, então eu não vou me estender, tá? Eu só vou dizer para vocês que eu sou a Janaína, sou bióloga e sou idealizadora do projeto, conversando no micro-meio, mas lembrando que hoje não é o projeto. É uma super aula, a gente convidou a doutora Goretti especialmente para falar sobre esse assunto com a gente. E eu também convidei a... para estar aqui conosco, o Sulemar Moraes, ela já esteve aqui com a gente, apresentando um tema também importante, que está gravado lá no micro-meio, e vou pedir para ela só se apresentar para vocês, tá bom? Sulemar, o Sulemar vai se apresentar, depois o Marcos Vinícius vai falar aí com a gente, dar alguns recados para a gente. Sulemar? Boa noite, boa noite a todos, né? Quero agradecer vocês do micro-meio por mais esse convite, e é muito gratificante estar junto com a doutora Goretti nessa super aula, que está todo mundo ansioso, né? E quero agradecer bastante. Eu sou microbiologista, trabalho em laboratório de análises clínicas já há mais de 17 anos na microbiologia, mas sempre a gente está aprendendo, né? E eu aprendo muito a cada dia com a doutora Goretti, viu? Aprendo bastante. Obrigada. Então, vamos para a aula. A gente, nós somos fãs, tá? Eu e a Sulemar, todo mundo esperando. Eu e a Sulemar somos fãs, e o Marcos Vinícius já é antigo, conhece a doutora Goretti aí um monte de tempo. E boa noite a todos vocês. Não é Marcos Vinícius? Bom, depois dessa introdução de ser velho aqui, boa noite a todo mundo, Chanaína, a doutora Sulemar, a doutora Goretti, é um prazer em revê-la, mesmo pelo vídeo, mas é bem legal, a doutora Goretti já veio há duas ou três vezes falar com a gente aqui, né? No micro-meio. Bom, e hoje é uma aula, né, Jona? Uma aula especial, separada da nossa semana. A nossa semana é na última semana de agosto, que vai ter as lives do nosso projeto. E hoje, especialmente, abrindo para a doutora Goretti. A doutora Goretti vai apresentar para a gente aqui, nas próximas quatro horas, ela condensou um pós-doutorado em microbiologia, então espero que todo mundo aí aproveite esse pós-doutorado. A previsão vai acabar em meia-noite, uma hora da manhã a gente vai acabar aqui hoje. Quem quiser certificado, é só deixar o nome lá no Instagram da gente, e-mail e nome, a gente vai mandar o certificado de conclusão do pós-doutorado do doutor Goretti agora, que ela vai falar. Ela vai começar assim, no início tudo era o nada, tivemos o Big Bang, ela vai começar só daí, até hoje em dia. Então, prepare a viagem para os quatro horas. Olha que eu vou te dizer que, do jeito dessa resistência aí, bastonete, grande negativo, não fermentador, doutora Goretti, o micro-meio é todo seu. É, eu só apresento a doutora Goretti, para quem não conhece, doutora Goretti, consultora em microbiologia, farmacêutica, bioquímica, especialista em micro e hematologia pela Federal da Bahia, mestrado e doutorado pela Fiocruz, atuou como microbiologista clínica e pesquisadora de BAC e micologia durante bastante tempo, lá no Hospital Universitário da Bahia, e é onde eu encontrei a doutora Goretti na Estaliança, há 26 anos atrás. Então, doutora Goretti, muito obrigado pela sua presença, e vamos que vamos, que a noite é longa. Obrigada pelo convite, realmente é um prazer estar aqui à noite, a gente está começando um pouquinho atrasado por conta da plataforma, porque foi colocar o tema super aula, e aí eu fiz uma super aula. são só as fotos, são muitas fotos, eu não gosto de fazer uma aula com muita escrita, que eu acho que é cansativo, eu trago muitas fotos do meu dia a dia, realmente eu tenho uma longa carreira, não porque sou velha de microbiologia, porque no primeiro semestre da escola de farmácia, eu estava dentro de um laboratório de microbiologia, microbiologia e infectologia, sendo auxiliar técnica de duas dissertações de mestrado, que é uma sobre fungo e outra sobre bactéria. É por isso que terminei, que eu tenho esse privilégio realmente de trabalhar com microbiologia, que é a minha primeira linha, mas a minha segunda é infecções fúngicas invasivas também, que aí eu às vezes faço palestras sobre infecções fúngicas invasivas, são dois mundos diferentes, mas eu consegui trabalhar. Nesses anos todos, eu só trabalhei em microbiologia hospitalar, então hoje eu sou consultora do Hospital São Rafael, que compõe quatro hospitais aqui, e eu estou na central da microbiologia, e lá a gente tem uma rotina bem especializada, tudo, e aí eu estou trazendo aqui a minha experiência do dia a dia, alguns conceitos do BR Castro, e algumas soluções, quando não tem ponto de corte, e o médico me pede o que é que eu faço, mas vamos lá. E hoje não falaremos de candida Auris. Não. É muita coisa. Atualizações e... Janaína, atualizações e candida Auris. Já anota aí para a próxima palestra. Isso, já que ela disse que da próxima, a próxima superaula. Está ótimo. Fazendo só uma introdução, eu agradeço a presença de todos aqui. Alguém disse que da Anata da Microbiologia, não só aqui presente, como a doutora Goretti falando, mas tem vários nomes importantes aqui assistindo. Muito obrigada, tá? Por vocês estarem com o Lúdico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre resistência, porque eu sempre gosto de introduzir sobre resistência. Teste de esterilidade antimicrobiana, algumas metodologias, importante liberação do teste, resistência aos carros apenêmicos, sempre a produção de carros apenemazos, ou não, que testes. E alguns casos clínicos, eu sempre coloco no final, que são, eu considero assim, os piores do dia, da semana. Então, falando sobre resistência, a gente sabe que é uma prioridade de saúde mundial, estimado 700 mil mortes anuais no mundo. Imagino que a cada 45 segundos, morra um paciente em consequência de uma infecção por um MDR. Então, algumas considerações, é um fenômeno complexo e dinâmico, a gente sabe que todos os dias a gente vê coisas diferentes, enzimas diferentes, mecanismos diferentes. E ela acontece por uma interação de fatores, entre eles, uso de indevídeo antimicrobiano em humano e agro-veterinário. Às vezes, a gente não tem conhecimento do volume que é usado em agro-veterinário. Você usa muito mais em agro-veterinário do que em humano para fins humanos. A maior parte da produção da indústria é usada para agro-veterinário e não para tratar infecções, muitas vezes para promover crescimento. E são drogas que a gente usa a nível hospitalar. Então, são drogas derivadas de vancomicina, quinolona, cefalosporina, até polimicina. Então, é assustador isso. Agora está tendo uma contenção melhor pelos países mais desenvolvidos. Mas tem os fatores indiretos, como até poluição ambiental. Hoje, eu vi uma chamada de um artigo que falava que talvez a poluição ambiental tenha algum componente que pode ajudar nessa resistência. Mal saneamento, característica inata da própria bactéria. E exposição anterior ao antibiótico. Além disso, o paciente que tem doenças subjacentes, procedimentos invasivos, são considerados também como fatores de risco. E qual é o impacto da MR no sistema de saúde? O surgimento e propagação dessas infecções, ela pode levar a hospitalização prolongada, maiores taxas de mortalidade, um fardo econômico significativo para o mundo inteiro, limitação da nossa capacidade de tratar. Então, para tratar de forma clínica, eficiente, infecções bacterianas, e prevenir a propagação contínua da resistência, precisa de estratégia alternativa de tratamento, um diagnóstico aprimorado também da microbiologia. Eu nunca, nesses, eu acho que eu entrei na microbiologia há quase uns 40 anos, eu nunca vi tantos testes sendo lançados. E a necessidade do laboratório de realmente melhorar a microbiologia, e a necessidade de estudar dos microbiologistas também, que a coisa está ficando cada dia mais complexa. As consequências econômicas, às vezes a gente até desconhece a questão de mortalidade mesmo. É estimado que essas infecções contribuem para quase 5 milhões de mortes todos os anos. O impacto econômico também é muito grande, e isso vai resultar em um aumento drástico nos gastos de saúde, dando sistemas alimentares, e meios de subsistência. Isso vai levar a níveis crescentes de pobreza e desigualdade. Então, na realidade, a resistência bacteriana, principalmente para o grã negativo, é o grande problema mundial, um fardo. A ameaça de espécies grã negativa é amplamente conhecida pelas organizações globais, nacionais e internacionais, que é a OMS, a Sociedade Brasileira de Efecto, o CDC. E entre as listas de prioridade da OMS, a gente sabe que os mais críticos, hoje a gente considera que são os grã negativos, as interobacteriales produtoras de carpenimazes, as pseudomonas multiresistentes, a sinetobacter também. Então, são os três prioritários de grã negativo, que tem muito mais resistência do que grã positivo, e também em termos de mortalidade, todas essas infecções são muito mais graves. Então, essa epidemiologia, ficam esses três, e eu digo que fica o fantasma de candauris, que ele já está rodando aí, a gente já tem casos no Pernambuco, Bahia, não nos meus hospitais, nos autostados que eu atuo, mas tem casos em São Paulo, mas eu tenho certeza que tem casos em outros lugares no Brasil, e devido à dificuldade de identificação que os hospitais e os laboratórios vão ter, com certeza já circulam em outras localidades. E quais são os mecanismos de resistência grã negativa? A gente sabe que são três principais, sendo o mais importante, que são as produções das beta-lactamases, que são enzimas que alteram e degradam os antimicrobianos, mas também a gente tem diminuição da concentração intracelular, bomba de fluxo, alteração do sítio de ligação. Então, esses mecanismos, na maioria das vezes, quando a gente pega o antibiograma de uma bactéria multidroga resistente, a gente sabe que, na realidade, vai coexistir vários mecanismos juntos, e que vai derrubar várias classes de antimicrobianos. Então, sumariamente, as carrapenemases é uma ameaça de saúde mundial. Isso aqui é o nosso campo minado de carrapenemases, então, a gente tem muito mais KPC no Brasil, no mundo, mas o que está se vendo depois da pandemia, é que já tem um artigo de 2015, ele já relatava que, provavelmente, no futuro, a NDM vai, as metálogas, principalmente a NDM, vai sobrepor as KPCs, e o que a gente está vendo, se vocês têm documentado isso nas unidades, é que aumenta KPC, mas aumenta a NDM, que no gráfico, quando a gente mostra, vai estar tentando se encontrar. Tem regiões no Brasil, lá para cima, não sei se é Maranhão, ou uma cidade por aí, um estado por aí, que tem 70% das resistências, é por NDM, e KPC está abaixo. No mundo também, já tem muito relato de áreas geográficas com a NDM sobre existindo. Isso é uma coisa bem prevista, porque quando a gente tem muito KPC, além da NDM, ela tem uma disseminação muito mais rápida, o que aconteceu é que, quando a gente tem muito KPC, vai usar drogas que, na realidade, ela não vai servir para a NDM. E o que acontece? Então, a NDM vai aumentando, além de mutações de KPC, levando à resistência às novas drogas, você vê a NDM, por conta que as novas drogas sozinhas, elas não dão conta de NDM, exceto algumas que vão ser lançadas ainda. Mas que temos, não. Não é à toa que o tratamento hoje não é monoterapia. Então, aí vem o papel clínico do laboratório. Então, ele precisa fazer diagnóstico e manejo do paciente, questões específicas, o laboratório tem que participar da CCH e da infectologia, ele tem que estar muito ligado com a CCH. requisito de amostra clínica para análise microbiológica, então, muito atento na fase pré-analística, ter o sistema de garantia de qualidade, testes de atividade aos antimicrobianos de uma forma muito bem controlada, com controle de qualidade de todas as etapas, e detecção de novos emergentes mecanismos de resistência. Eu não consigo entender como o laboratório disse que não faz teste de mecanismo de resistência, porque a gente tem testes muito baratos, testes mais caros que nem todo laboratório pode, mas a gente tem teste extremamente simples e barato, que pode, embora tenha um tate um pouco maior, mas ele atende de qualquer forma. E desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico microbiológico rápido. Então, a gente falando sobre o teste de atividade, a gente sabe que tem a metodologia quantitativa, que ele vai dizer só se o microanime é sensível, intermediário, ou é resistente, e a gente tem a qualitativa, que ela vai gerar uma informação melhor, que é a SIM, que é a menor concentração do antibiótico, do agente capaz de inibir o crescimento bacteriano visível in vitro. Então, as metodologias tem disco de fusão, que é qualitativa, microdiluição em caldo e fitas de gradiente de concentração, que é quantitativo também, são os métodos manuais, e a gente tem os sistemas automatizados, que são excelentes, mas a gente precisa prestar atenção nas falhas que eles podem oferecer, e muitos laboratórios botam o sistema automatizado e ele retira, tem laboratório aqui que botou o sistema automatizado, laboratório público, e ele retirou todo o Miller Hint e disco, isso não existe, na realidade, o sistema automatizado ajuda muito, mas você precisa ter teste confirmatório, então, o disco de fusão continua sendo o gold standard. Em termos de SIM, na realidade, a gente sabe que tem uma MIC aproximada, eu vou variar entre SIM e MIC, fica assim, uma MIC aproximada, então, se você quer uma SIM com maior precisão, por exemplo, é uma KPC e o médico pede uma certa Gima, Bactam, ou Mimipene, que ele quer associar, e você quer uma SIM com maior precisão, você tem que fazer um método que tem maior diluição, é exemplo de um teste que você tem várias diluições, então, os testes, o sistema automatizado, cada um tem suas características, são excelentes para você trabalhar, mas você tem que prestar muita atenção no que ele está liberando, em termos de mecanismo, nunca liberar um laudo pelo sistema automatizado de olho fechado, você tem que avaliar tudo que ele liberou, o que é que você precisa repetir, o que é que está inconsistente, e como é que você vai decidir pela metodologia que você vai usar? Então, o primeiro passo, você vai realizar a identificação do micro-organismo, porque alguns, como a gente vai abordar nesse tempo, alguns micro-organismos você não deve fazer para o sistema automatizado, também vai variar conforme o micro-organismo, o sítio, o antibiótico a ser testado, você vai discutir com a CCH e a farmácia clínica, vai estabelecer os antimicrobianos padronizados, ou seja, não adianta você testar, fazer um antibiograma com duas placas, primeiro, de antibióticos que são, tem a resistência intrínseca, ou de antibióticos que não tem no seu hospital, não é padronizado no hospital, então a gente precisa hoje fazer um antibiograma muito direcionado para o que é estabelecido no seu hospital, para a sua população, e não fazer um antibiograma, mas às vezes eu vejo no Instagram que postagem de antibiograma, imenso antibiograma, com antibióticos que são, apresentam resistência intrínseca, eu só falo, eu penso assim, isso só vai poluir o laudo, e confundir o médico, então você tem que fazer um antibiograma muito bem padronizado, junto com a CCH, infectologia, são esses antibióticos, são esses que servem para a pseudomona, para oicite, então são esses que a gente vai testar. Então, que padronização do laboratório de microbiologia deve seguir? Hoje a gente sabe que obrigatoriamente o Brasil tem que seguir o BR-CACH, que é uma portaria desde 2018, eu confesso que no início eu tive resistência a trocar o BR-CACH, acho que todo mundo, mas hoje eu sou apaixonada por ele, só em ter os documentos totalmente liberados para você ler, quando a gente usava a CLSI, alguns laboratórios poderiam comprar, outros usavam a cópia do colega, eu usava CLSI de 4, 5 anos atrás, não atualizava, muita gente não conseguia ler inglês, então eu acho que o BR-CACH, pra mim, eu sou apaixonada hoje em dia, por sinal eu entrei no comitê de fungos, escapei da bacteriologia durante vários anos, disse não, 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 aí até que me botaram no comitê de fungos, mas logo de fungos é a minha segunda opção, eu resolvi entrar, mas realmente por falta de tempo, porque eu sou muito, assim, perfeccionista para fazer as coisas e o meu tempo é na minha cabeça, então eu quero ser tudo rápido. Então, antes de uma coisa bem importante, antes de padronizar os antibióticos para o antibiograma, fica atento, a resistência intrínseca do meu colonismo é ser testado, então tem a tabela do BR-CACH que você pode consultar essa resistência intrínseca, então você, além de não gastar material para o laboratório, você também não está poluindo um laudo com vários antibióticos que são, que a bactéria é resistente intrinsecamente. então resistência intrínseca, que hoje o BR-CACH chama fenótipo esperado, em oposição à resistência adquirida ou à mutacional, é uma característica de todo ou quase todos isolados da espécie, então, por exemplo, você tem pseudomonas que todas são resistentes a psilinas, a eftriaxona, então você tem que estar bem alinhado com isso, não precisa gravar, mas você tem uma tabela na sua mão. a atividade antimicrobiana que é clinicamente suficiente, tornando-o clinicamente inútil, então o teste de atividade antimicrobiana é, portanto, desnecessário, em casos de resultados susceptíveis, deve ser visto com cautela, porque provavelmente indica um erro de identificação, então, é tão forte isso que muitas bactérias, às vezes, quando a pessoa não tem uma condição maior, eu me lembro que lá no hospital das clínicas a gente não tinha um sistema automatizado, eu tinha que fazer provas manuais, eu me lembro bem que a gente jogava uma polimixina para a gente separar enterobacto de serrácia, então, é tão forte que se for, naquela época, agora a gente tem resistência a polimixina em outras enterobactérias, mas a gente não estava, então, toda serrácia, proteína, resistência a polimixina, por que você vai testar? Não adianta. Então, só para ilustrar aqui a tabela que o BRKs traz, então, antes de padronizar seus discos, o que você vai liberar, você tem que olhar com bastante carinho. Então, nossa aula hoje era não fermentadores, o antibiograma que não fermentadores, então, a gente sabe que não fermentador é muito comum no ambiente hospitalar, mas hoje a gente já recebe paciente de ambulatório, claro, que aquele paciente que teve internamento, aquele paciente que teve uma cirurgia, ele tem algum fator de risco, porque a gente considera mais bactéria hospitalar. As duas principais que a gente vê no dia a dia, mais pseudomonas em primeiro lugar, mas a gente viu na pandemia muita sinetabacta, mas a gente viu também muita estenotrofamona, o complexo Cepacea também, principalmente na coisa, e elas vieram e ficaram, mas certamente a pseudomonas aeruginosa está em primeiro lugar em todos os hospitais. Quando a gente pensa em fazer um antibiograma para esteno, quando a gente libera dois, três díceps, a primeira reação do médico, eu me lembro, não na Goranbergast, mas até antes, você me liberou um mini antibiograma, cadê o resto do antibiograma? Então, fica às vezes difícil e você não pode atender o pedido do médico porque só existe padronização para a disto, para a sulfa e você pode testar leve o tigesticlina usando PKPD. Para fazer PKPD, você precisa ter o E-Teste, porque não é disto de fusão. Disto de fusão você vai fazer lá no corte de ECOF, que praticamente a gente nem usa tanto. Então, você pode liberar a sulfa, o BRK te dá todos os cuidados para essa testagem e você pode também, que a gente está tendo já um pouco de aumento de resistência à sulfa, então você precisa ter opção de testar outras órgãos. Então, o laboratório hoje que ele atende principalmente a amostra hospitalar, ele precisa ter alguns antibióticos para testar com o E-Teste. Então, fita de gradiente para não estar falando a marca. Então, você tem opção hoje de várias marcas. então leva floxacina e digesclina e chamar a atenção do médico e para essas duas drogas você usa o ponto de PK-PD. Aí vem o acinetobaco, é a mesma coisa. Está tudo aparecendo aí manual porque realmente a gente não deve fazer automatizado para não fermentadores. Então, você tem o padrão, são poucos antibióticos que você considera por disco de fusão, mas são os antibióticos que são alvo para o tratamento de acinetobaco. Então, exceto polimixina que você tem que fazer microdiluição e infelizmente ainda vejo alguns testando por disco de fusão. Eu vou pedir para vocês para quando for finalizar a aula editar, tirar essa etiqueta que eu deixei sem querer do paciente. Então, é isso. Você pode utilizar os discos de fusão que você tem no BRCast e fazer tigesiclina como PKPD. Os acinetobacos hoje praticamente só respondem às vezes polimixina, mas muitas vezes existe a opção de tigesiclina, amicacina, porque cefalosporina de terceira e quarta não tem nem ponto de corte, meropenem, mipenem, a maioria é resistente, então você tem que direcionar. Por exemplo, no caso do acinetobaco você tem que ter a tigesiclina que mesmo que não tenha ponto de corte você usa PKPD. Então, vejam, eu só peguei esses dois artigos, mas antibiograma anual na automação realmente ele falha, então você tem acinetobaco Valmani, vejam um artigo mostrando altas taxas de erro muito graves para carrapinêmico, na esteno, por exemplo, no VAC, no FENDS ou no Microscan, libera altos índices de erro, então o grande problema da automação para os não fermentadores são altas taxas de erro acima do aceitável, principalmente para beta-lactâmicos. Aí vem o complexo Cepassia, que todo mundo fica de cabelo arrepiado porque o BRK só tem, não tem para o complexo Cepassia e aqui tem, não faz parte do complexo. E o que é que eu devo fazer? Porque você liberar um Cepassia e dizer ao médico que você não vai fazer antibiograma, dificilmente ele vai aceitar essa coisa, então existe a solução de você fazer também PKPD, então atualmente não é possível estabelecer pontos de corte, a gente sabe que no futuro a gente vai ter, não é evidência para descrever uma relação entre a sim e o desfecho clínico, é frequentemente parte de uma infecção mista, a distribuição do sim para antimicrobianos relevante é ampla e abrindo de questões de subespécie. O ECOF não pode ser usado, que a ECOF é aquela tabela que a gente consegue através da MIC ver o que separa de amostras isoladas que tem resistência não tem mecanismo de resistência e tem mecanismo de resistência, isolados selvagens que tem mecanismo de resistência, mas não tem nem no ECOF, então a gente fica numa situação meio difícil, você pode não utilizar disco de fusão, não adianta que você não vai conseguir liberar, não adianta o médico dizer assim, porque às vezes o médico fala assim, pelo menos bota o disco e diga se tem alus, não tem alurice, senão você também não pode fazer, você vai usar fita de gradiente ou microdurição em caldo, não utilizar sistemas automatizados, você pode testar meropenia, ceftagime, leva floxacina pelo PKPD, eles pedem muita sulfa, não tem PKPD de sulfa, mas muitas vezes você pode dar uma olhada de assineto, porque o range é mais ou menos a mesma coisa, você libera a sulfa, libera, tipo extraoficial, não tem pontos de corte, mas a MIC se for para ver para outros não foi melhorado, sim, porque a gente não pode fechar a cabeça, porque tem hora que o paciente só pode usar uma sulfa e aquela droga, então é claro que muita coisa a gente não libera no laudo, que é um documento oficial, mas muitas vezes você pode dar uma ideia da MIC para o médico, né, e aí fica essa, na rotina você faz essas três antibióticos por fita de gradiente, né, então aqui só um exemplo do laudo em que você libera o laudo e aqui só mostrando a tabela onde você vai ver os pontos de corte PKPD, lembrar que isso não é por micro-organismo, você vai usar, a TGESCLEM vai ser sempre 05, maior que 05, menor que 05 para qualquer micro-organismo, por exemplo, então você pode liberar essa nota, então não há critério definitivo pelo BR-Cache para a interpretação de testes de atividade de espécies de complexo CEPACE, alternativamente foram utilizados os critérios interpretativos da tabela PKPD do BR-Cache, resultado nas categorias e podem ser utilizados com cautela, não consistendo em evidência de sucesso terapêutico, eu acho que essa nota cobre muito assim, respalda muito o laudo de que para você liberar mesmo que não tenha ponto de corte clínica, mas você está dizendo que você fez o PKPD e você não está garantindo o sucesso terapêutico. Então aqui vamos falar mais um pouco sobre pseudomonas que na realidade ela tem uma alta prevalência nas infecções, principalmente nas infecções respiratórias, você tem uma alta prevalência em pneumonia hospitalar, então aqui é um estudo do SMART, o SMART é um estudo da MSD que é mundial, veja com as amostras brasileiras, está aqui, pseudomonas em primeiro lugar seguido de clebizela, então eu acho que em todos os hospitais o pseudomonas vai prevalecer. Então a pneumonia hospitalar ela tem um impacto grande nos hospitais e uma mortalidade alta, é considerada uma das infecções mais graves com a mortalidade de até 50% e existe uma clara associação em terapia antimicrobiana inadequada, aumento da mortalidade em pacientes com o PAV, enfatizando assim a necessidade do uso do antimicrobiano assertivo e precoce. Aqui só um levantamento que eu fiz assim, mostrando que antes da pandemia e pandemia você tem realmente pseudomonas em primeiro lugar. Então a sacração de prevalência de infecções nosocomiais por pseudomonas MDR, CDZR é associada a um aumento significativo da morbidade de imortalidade pois compromete as opções terapêuticas eficazes. Então a disseminação global dessas cepas MDR, XDR e os clonos de alto risco em várias hospitais em todo o mundo acrescentam muita preocupação. Então aí eu trago uma recomendação que eu botei exatamente na pseudomonas mas serve para qualquer antibiograma a recomendação de armazenamento de desfita de gradiente para os testes de atividade então você tem que fazer controle de qualidade desses giz controle de qualidade do meio controle de qualidade das suas fitas armazenamento do estoque sempre em freezer menos íntimo uma coisa que eu sempre chamo a atenção nunca usar freezer frost free é uma coisa simples mas se você usa um imagine que o frost free ele vai atingir a temperatura e ele cai então para armazenar disque e fita é imperativo que você use o freezer vamos dizer a moda antiga que você vai descongelar porque o frost free pode comprometer a qualidade desses desses amostros a outra coisa quando você tem uma fita de teste você vai fazer um teste hoje você vai ser vai fazer sempre o seguinte você vai pegar uma fita e vai levar para a bancada tem muita gente que leva o pacote inteiro então fica meia hora uma hora lá no fluxo esse tempo todo vai pode degradar o antibiótico e você perder a eficácia dele e o controle de qualidade eu sempre digo assim você não faz controle de qualidade na bioquímica na hematologia porque é diferente tem que ser diferente na microbiologia entendeu então não tem por que dizer muita gente faz controle de qualidade em todos os setores e não faz como manda faz uma vez no mês faz então a gente precisa enfrentar que microbiologia que você não faz controle de qualidade se o insumo seja com problema ele vai causar pode eu digo sempre a microbiologia leva a mortalidade muito mais do que um exame de bioquímica muitas vezes então você tem tudo sobre o controle de qualidade no eucaste então todas as cepas que você deve usar eu sei a cepa da TCC é cara mas você compra uma vez você pode congelar em alíquotas e você pode usar por um bom tempo então qual é a metodologia recomendada para pseudomonas de difusão isso aí é um esquema que eu trago mostrando que você não precisa fazer duas placas de antibiograma para pseudomonas veja que nessa placa essa é a polimicina que você tem que fazer em microiluição nessa placa está contemplado todos os antibióticos que você pode usar em pseudomonas então veja é tirado todos os antibióticos que não tem nenhuma eficácia sobre pseudomonas ou que esteja resistência intrínseca isso aí é economia para o laboratório e também eu digo sempre é um laudo direcionado sem poluir o laudo a gente vê muito às vezes libera do jeito que o sistema automatizado libera ou faz um antibiograma grande aí o médico vai olhando ali um monte de antibióticos assim tipo a piscilina a piscilina subactam a piscilina subactam a gente tem que ter esse cuidado com essa liberação então idealmente o laboratório de tecnologia deve testar novos betalactam com inibidores de betalactamase para as pseudomonas sim por exemplo tem laboratório que ainda faz o seguinte eu só testo tal droga se no outro dia aparecer tudo resistente às vezes a CCH que é assim eu discordo totalmente não é que você vai liberar essas drogas no outro dia você pode fazer uma triagem do que você vai liberar então se eu tenho uma pseudonoma muito sensível e eu testei ceftazidima tazobactam ou ceftalozone ceftazidimabactam ou ceftalozone tazobactam se você tem uma pseudomonas sensível você resguarda aquele resultado mas não tem sentido porque você faz disco de fusão no cartão tem você testar não testar esperar o médico solicitar e se isso for um domingo sabe se a amostra estiver na geladeira você vai perder umas 48 horas 48 horas num paciente com infecção de corrente sanguínea é uma catástrofe por exemplo a cada uma hora tem um artigo bem clássico ele fala assim a cada uma hora que atrasa o antibiótico de maneira assertiva para um paciente com infecção de corrente sanguínea aumenta em quase 8% a mortalidade dele então não tem porque o laboratório ficar testando em etapas ele pode liberar em etapas mas ele médico liga eu só tenho às vezes o paciente tem alergia o que está usando eu queria que você testasse tal droga não eu já testei só não liberei isso aí é uma coisa que você faz com a CCH o que é que eu devo liberar primeiro ou o que é que eu devo resguardar no laboratório então em infecções graves devo liberar todos os antibióticos padronizados para o microvinho versus o sítio de infecção é outra coisa que a gente tem que testar droga por sítio então eu já vi sei lá é uma infecção de corrente sanguínea eu já vi antibiograma testando nofloxacina nitofurantoína então a gente tem que prestar atenção a esses os sítios então sempre que eu vejo no meu Instagram um antibiograma totalmente errado eu não faço crítica nenhuma o que eu faço é um mês depois eu faço assim o que eu devo liberar para tal bactéria aí eu mostro o antibiograma correto chamando a atenção que eu acho deselegante eu criticar ali mas é uma forma para mim que eu acho elegante e assim não grosseira é eu postar tempos depois o que é o correto então você deve testar né antes que não aguardar o médico solicitar que você teste isso é questão de segurança do paciente então o uso de novos antibióticos e a introdução de novos antibióticos né provavelmente os artigos falam assim que provavelmente diminuiu a mortalidade de infecções com o MDR de 70% para 40% então a gente não pode ser inimigo das novas drogas são drogas mais caras mas são drogas que não por exemplo para KPC existe poucos esquema terapêutico que hoje atende por exemplo antes se usava muito meropenem em associação com polimixina micacina mas hoje as micas de meropenem na maioria dos MDR é mic maior que 32 e você só pode associar a meropenem com outras drogas por exemplo com a KPC se tiver uma mic até 8 e não é a realidade antes da pandemia a gente tinha umas micas menores mas agora as micas explodiram então existe disco dessas novas drogas você pode testar e liberar depois outra coisa esses antibióticos eles são considerados estáveis contra a mecanismo de resistência acionados por mutação e tem diminuído essa mortalidade em MDR eu acho que agora é para entrar a segunda parte que infelizmente a plataforma não permitiu que a gente está aqui então causas e consequências do erro do antibiograma de Prap e Pseudomônio eu vou mostrar um caso aqui que talvez eu convença vocês que pode liberar são todos os antibiogramas que vão sair errados mas vai ter muito e uma coisa que eu tenho visto aumentar são isolados com heteroresistência aquele isolado que você vê dentro do halo crescimento de uma subpopulação ou dentro da elipse do gradiente então o próximo então quais são as razões para você não realizar difusão para pseudomonas então eu peguei dois exemplos mas você tem vários artigos mostrando a questão também do erro muito grave principalmente para beta-lactamos beta-lactamos na realidade é a classe de antibiótico mais utilizada para todas as infecções no mundo inteiro mas veja e veja a falsa resistência falsa resistência é o erro mais grave eu sempre digo ao pessoal que trabalha comigo liberar uma falsa resistência é purgatório porque você está dizendo que é sensível uma coisa que é resistente isso é o pior erro que a gente pode cometer porque o erro menor é você dizer que é resistente uma coisa que é sensível é resistente o médico não vai usar não vai usar mas se eu disser que é sensível o médico vai utilizar então veja com a falha em pipetazo pode chegar a 20% lembrar que o erro aceitável é menor que 1,5% e nem peneia até 8% a xeonanca 4% ceftagima 4% e aí vai o próximo então o que eu posso como posso testar esses novos antibióticos na realidade hoje você tem preço novo tanto de difusão como você tem os cartões automatizados já tem do sistema automatizado e você tem gradiente de fita em água então o disco de difusão hoje em dia se você faz controle dos discos dos meios eles atendem bem o próximo pode passar então outra coisa que eu queria chamar a atenção que muitas vezes a gente esquece essa zona de incerteza técnica a gente olha a tabela e não vai até a zona de incerteza técnica que eu acho uma coisa maravilhosa a zona de incerteza técnica significa que pode ter sido um erro técnico que a gente está liberando uma coisa sensível que é resistente ou resistente do que é sensível muitas vezes vejo o ponto de corte é muito estreito então é menor que 22 ou maior que 22 muda totalmente a interpretação então você tem que prestar atenção eu digo porque eu estou com algumas pessoas novas na equipe que a micologia agora vai funcionar 24 horas e a gente vê às vezes eu falo assim ela fala deu tanto você viu a zona da IT não esqueci então todos os dias eu falo tem que usar a zona da IT o próximo então o que fazer quando ele cai nessa IT você vai evitar reportar repetir o teste em triplicato ou mesmo por uma nova metodologia se você fez por automação você vai fazer disto de fusão você fez disto de fusão repete o disto de fusão pelo menos isso se você não conseguir fazer nada para comprovar isso é melhor que você reporte resistente de que você liberar uma coisa que pode mudar aqui só perfil de sensibilidade de alguns dados locais para a gente ver então é uma questão muito grande essa isso aí esse ponto que é pseudomonas aeruginosa ou mesmo entrobacterialis que a gente não vai você precisa para testar nova droga fazer algum teste mecanismo de resistência por exemplo quando você pensa em pseudomonas resistentes aos carros apenêmicos a maioria deles às vezes vai ser produção de carros apenemados a gente sabe disso mas em pseudomonas aeruginosa é bem diferente a maioria das pseudomonas aeruginosa são residentes aos carros apenêmicos não por produção de carros apenemados mas permeabilidade bomba diaflux entre outros então muitas vezes as pessoas não fazem um teste por exemplo um simples teste de M5 que é baratíssimo e ele termina testando em todas as pseudomonas dele veja que nesse levantamento eu vi que 16% tem resistência aos carros apenêmicos se eu não faço um MC para ver que é produtora de carros apenemase e que ceftalosanatazobactam não adianta ceftalosanatazobactam só atua se for um KPC eu estou liberando esse 16% com a falsa resistência à droga porque se você testa em quem não deve testar você está sancionando uma resistência que não existe você vai dizer que é realmente resistente nas que não são produtoras de carros apenemase e a droga diz a nabula diz atua contra não produtoras de carros apenemase e você encontra resistência isso aí é uma verdadeira resistência então tem que ter muito cuidado com isso porque eu digo que a gente vai a gente tem poucas opções terapêuticas o próximo antibiótico a sair o Cepterocol deve estar para sair mas já vai chegar com problema para a gente testar tem drogas que vai sair em 2025 para a NDM por exemplo a Astreonam com a Avibactam vai chegar em 2025 até lá hoje já tem artigo mostrando resistência então a gente precisa preservar essas drogas então liberar o laudo com seriedade então você precisa ver se tem mecanismo ou não antes de liberar esse laudo antes de testar essa droga pode passar então quais são os mecanismos de resistência aos carros apenem porque a gente sabe que o principal é a droga enzimática são as carros apenemase vejam que 75% das pessoas hormonas não são produção de carros apenemase já o acinetabacta a gente sabe que a maioria é produção de carros apenemase do tipo oxa-23 tanto é que você não precisa nem ficar preocupado em fazer testes de detecção de resistência porque o mundo inteiro é oxa-23 mas tem outras oxa mas normalmente é mecanismo não enzimático que a gente já falou perda de expressão de gêne mutações de porina e bomba de refluxo que é um grande mecanismo em pseudomona é bomba de refluxo aliás pseudomona é a criatura que mais tem mecanismo de resistência junto no mesmo antibiograma pode ir então onde é que tudo começa você pensar olhar para o antibiograma e pensar tem mecanismo de resistência e o que você deve fazer para liberar esse laudo pode passar então você vai iniciar olhando esse antibiograma manual ou automatizado e tem um senso crítico sobre ele ele é resistente aos carros apenêmicos é resistente a cefalosporina acessível aos carros apenêmicos tudo bem a gente pensa que provavelmente não é carros apenemase mas se você tem uma resistência aos carros apenemase você tem que se interrogar se é com carros apenemase ou não no caso das pseudomonas é essencial no caso das enterobacteriales a gente sabe que às vezes tem enterobacteriales que é resistente só a hertapeneia e sensível aos outros mas você tem que fazer algum teste porque produção de carros apenemase no isolado não significa que vai ser resistente a todos os carros apenemicos ele pode degradar mais um do que o outro pode ir então você olha para o estudante belgano e se pergunta é com ou sem produção de carros apenemase pode ir então qual a finalidade da detecção então determinar o perfil epidemiológico início precoce assertivo do tratamento evitar disseminação de MDR e testar adequadamente novas drogas então hoje é essencial não epidemiológicas epidemiológicas mas clinicamente então o CDC já manda você fazer uma triagem e olhar para aqueles micro-organismos que tem resistência ou sensibilidade diminuída para esses carros apenemicos pode passar então quais são os testes hoje disponíveis pode ir então você tem os testes fenotípicos e os testes genotípicos fenotipicamente nós temos várias opções uns que são muito bons para enterobacteriales mas não serve não pega muito bem psontomônica para assinita a gente não tem nada fenotípico mas você tem uma opção de usar seja diz combinado com inibidores carbo-NP blue carbo em sim e teste imunocromatográfico pode ir então está aí eu não vou detalhar cada um deles mas hoje em dia existe para esse para os inibidores existe até os disso já pronto então você tem aqui o Tati 18 horas 2 horas em sim assim eu sou apaixonada a correlação é muito boa com o teste imunocromatográfico claro que ele não vai dizer se é qual é o tipo de carbo-NP mas ele vai lhe sugerir se é serina ou se é metálogo dá confusão quando tem KPC e NDM junto ele não consegue dizer o S não consegue positivar mas a prevalência de KPC e NDM pelo menos aqui é muito pouca então o laboratório obrigatoriamente tem que fazer alguma coisa o som de consumo é imunocromatografia para todos que são resistentes os carro-apenêmicos pode então tem algumas limitações para a pseudomona qual é a grande limitação é que a gente sabe além do mecanismo de resistência ser diferente muitas vezes a maioria das vezes a gente tem algumas carro-apenemases que o imunocromatógrafo não contempla é exemplo da SPM que foi muito prevalente no Brasil por uma época chegou a 25% é uma enzima brasileira e tem a GES também que é outra enzima então você pode ter uma pseudomonas com MC positivo com imunocromatografo negativo não é que o MC falhou ele pode até falhar mas provavelmente a enzima que ela que ela produz não contempla o disco o imunocromatografo o imunocromatografo foi feito direcionado mais para enterobacterial pode ir pode ir pode passar e os métodos genotípicos não vou também as vantagens são muitas mas outra coisa você não consegue fazer um teste genotipo tanto genes de resistência de uma vez só e também o preço é proibitivo para fazer na rotina excesso exceto aquelas rotinas aquelas usinas grandes que tem um volume muito grande mas para nós mortais de laboratório médio a pequeno porte a gente não consegue fazer imunocromatografo genotipagem muitas vezes a gente manda para um laboratório público para fazer genotipagem mas aquele laboratório não vai te atender prontamente para atender a clínica do paciente porque ele está ali para atender a epidemiologia então não adianta você mandar um isolado de uma clabizela de uma infecção de corrente sanguínea que deu resistência aos carros apenêmicos para o LACEN pensando numa resposta rápida o LACEN não é pronto para isso ele é pronto para fazer epidemiologia e sete dias depois que o volume dos LACEN é muito grande e eles não precisam de urgência para liberar não adianta voltar sete dias o paciente já morreu ou já se conseguiu tratar e às vezes o paciente fica sem isolamento durante aquele tempo e vai disseminar essa resistência no seu hospital pode passar então os maiores impactos é que a detecção rápida da produção de carrapinemase na rotina no laboratório é fundamental em importância para ajustar a terapia e a introdução de eficaz medidas de controle pode passar então e quais testes de detecção de carrapinemase são adaptáveis para o laboratório de microbiologia com diferentes recursos pode passar então você tem por exemplo aqui uma pseudomonas você faz o antibiograma paralelo ao MC ou se você tiver carbo NP blue carbo você pode fazer em 15 minutos e aí você faz o imuno cromatográfico não adianta você fazer imuno cromatográfico direto porque você tem que lembrar que 75 a 80% das vezes não vai ser enzima carrapinemase então esse aí você faz o antibiograma junto com o MC e no outro dia você decide partir para o NG carbo porque se você fizer direto diferente das entrobacterálicas se você pode fazer direto você vai ter um custo muito alto e lembrar que a maioria não vai dar negativo pode passar então veja se eu faço uma MC ou um blue carbo é uma carbo de animais negativa você pode testar a ceftalosana e tazobactam se é uma carbo de animais positiva você passa para o imuno cromatográfico se ela for uma KPC o ceftalodimabactam vai atuar agora se for a metálogo você tem que ter outras alternativas então aqui segundo Marco Aurélio ou Marcos eu ia até meia noite mas não vou viu Marcos então aqui alguns casos clínicos só a prática é capaz de te mostrar como tudo funciona bora lá um paciente idoso diabético internado na UTI e apresentando sinais clínicos e radiológicos de infecção do trato respiratório então foi em que voltei ao laboratório aspirado traqueal para a cultura pairóbica o próximo então você vê uma cultura sem dúvida positiva o GRAM também apresentando polimorfo nuclear e bastonete de grano negativo pode passar e aqui você faz o antibiograma junto com o MC no outro dia você vai ter o antibiograma isso aqui provavelmente vai ser multisensivo mas você vai ter o MC negativo não detecção de carropenemase não carropenemase se ele der resistência aos carropenem que é MC positivo você já pode liberar teste carropenemase teste carropenemase negativo para o médico olhar para aqueles meropenemase e ver assim não tem carropenemase ele nem vai te ligar para perguntar assim tem carropenemase não você já fez o teste agora lembrar que tem que fazer controle desses testes diariamente e aí você libera o antibiograma o maior impasse que a gente teve no BRK foi com pseudomonas todo mundo viviu Deus nos acuda o primeiro mês que a gente a gente passou um ano eu dei aula para os coordenadores de unidade eu fiz uma aula para a CCH eu fiz um resumo para a CCH a gente passou um ano preparando quando a gente montou a gente não teve tanto problema porque foi muito bem preparado a transição mas ainda tivemos quando começou os carros apenêmicos em pseudomonas com tudo praticamente todos I então o médico que era o conceito do médico anterior o I era uma droga que no início quando eu e Marcos começamos a fazer microbiologia a gente jogava no resistente o I era sempre resistente depois o I a gente aprendeu que libere porque dependendo do sítio que vai se usar por exemplo uma infecção urinária uma droga como no sítio urinário alcança uma alta concentração você pode usar o I mas raramente o médico escolheu o I só quando ele não tinha opção nenhuma então para convencer o médico que esse I é S demorou um pouquinho para as pseudomonas né então a gente vê essa tabela eu digo que é segurança do paciente porque se tirou esse ponto de corte sensível porque para infecções por pseudomonas mais grave no passado era recomendado nunca usar a dose padrão era sempre otimizar essa dose se o BRK já botou o seguinte ele não tem opção de usar a dose padrão ele não tem ponto de corte para a dose padrão só para a dose sensível aumentando a exposição então é uma coisa de proteção realmente do paciente pode passar então aí a gente viu isso né o médico avalia esse laudo o residente questiona o antibiograma quando ele olha ele fala assim praticamente não tem S a gente não tem nem o que usar I e aí pode seguir então qual a explicação do microbiologista as novas definições e pontos de corte revisados exigem que os médicos aceitem que em vez de dois níveis de resistência agora temos dois níveis de assertibilidade então S é igual a ICA é igual a SAI sensível aumentando a exposição sinaliza que a terapia bem sucedida é possível mas com o último é necessário considerar a melhor forma de obter maior exposição pode passar pronto aqui eu botei esse slide não me lembrei quando eu vi esse caso é um checkmate realmente pode ir então a horocultura com a paciente com pseudomona maior que 10 a quinta que aqui está o primeiro dia do antibiograma um MC negativo com essa heteroresistência a primeira coisa que o laboratório tem que fazer é identificar esses isolados que estão dentro do alo que você pode estar com contaminação por outra bactéria mas passando mal de TOF isso tudo era pseudomonas então a gente viu que realmente a gente passa geralmente aqui e aqui de vários e tudo deu pseudomonas pode seguir então o sim para vários antibióticos não sim desculpa era o alo para vários antibióticos resistentes sem carrapinemase então veja essa sim aqui do ceftalozano e tazibactano também com heteroresistência aí eu pensei assim como será que o sistema automatizado se comportaria né diante desse resultado e aí resolvi por curiosidade fazer o sistema automatizado pode ir então veja o que aconteceu pelo sistema automatizado eu não tinha praticamente resistência ele deu ia cefepime ceftazidima pipetazo sensível amicacina veja que meropenem sensível ceftazidima abactam sensível e ceftalozano irresistente pode ir a gente fez o mc dentro do alo mc positivo e fiz o ng carva dentro do alo então a gente tinha uma carrapinemase veja se eu liberasse esse antibiograma antes eu ia liberar tudo sensível a maioria da coisa na realidade é uma carrapinemase porque o sistema automatizado não pega porque tem problema com o não fermentador a gente sabe que a incubação o tempo é um tempo mais rápido então ele é excelente para bactérias de crescimento mais rápido nesse caso os não fermentadores a gente sabe que o crescimento é mais lento e para a heteroresistência isso é difícil não só para não fermentadores mas para interobacteriales também porque eu imagino que o tempo de incubação não é hábil para essas células bacterianas com heteroresistência expressarem resistência por isso lá ele deu tudo sensível e aqui a gente consegue enxergar pelo tempo de incubação desse antibiograma pode passar então antes de associar uma resistência adquirida aos novos antibióticos procure a produção do carrapenemase no isolado pense em outras causas pode ir então olha a diferença do que seria o sistema automazizado para o que a gente liberou final fazendo esses testes então tudo que ele chamou de sensível lá estava resistente ele só acertou no ceftalosano tazobactam se eu não fizesse aqui a polimicina por microlução se eu liberasse aquele laudo do sistema automatizado eu estava liberando erros extremamente graves para praticamente todas as drogas então fica aí esse caso eu digo que é assustador eu convenço muita gente a fazer manual trazendo esse caso pode ir então que outras carrapenemase podemos detectar em pseudomonas pode ir além de tem outras carrapenemase o aprendizado que você tem é importante realizar a detecção dessa carrapenemase não teste novos antibióticos sem detecção de mecanismo de resistência então tem outras carrapenemase a gente vê aqui uma pseudomonas com sensibilidade só a estreonagem a gente já pensa que provavelmente é uma metáloga você faz o MC positivo faz o o ONG está aqui é uma VIN pode ir então a gente sabe que ela não vai pegar nem CT nem CAZ e aqui está o antibiograma feito todo manual por isso vocês não estão vendo nem um SIM aqui só tem SIM para polimicina pode ir pode passar ficou repetido acho que na hora de copiar e separar as aulas pode passar então o que é que eu poderia fazer com aquela VIN eu posso fazer um teste de sinergismo os artigos trazem o teste de sinergismo não está padronizado ainda pelo BRCard nem o CLSI mas para interbacterialis o teste é bom para a pseudomonas você tem que prestar muita atenção mas algumas vezes ele mostra veja que tem uma zona aqui de inibição e quando o astronan ele deu totalmente resistente quando a gente associou é uma sobreposição de fita de ceftaz de marbactam com o astronan você vê que a MIC foi, recuperou e esse astronan ele se tornou intermediário possível de ser usado claro junto com ceftaz de marbactam então a gente já tem fita hoje de astronan e avbactam e a gente vai ter essa droga justamente para metá-lo pode passar então fica as mensagens finais que é faça teste fenotípico genotípico no seu laboratório antes de testar novos antibióticos com inibidores teste rotineiramente todos em sumo da sua rotina e novos testes implementados na sua rotina faça controle de qualidade diante de resultados duvidosos comunique-se com o médico do paciente antes de considerar contaminante ou patógeno avalie dados clínicos do paciente então muitas vezes você olha e fala assim ah está na lista de uma malcultura que isso é um contaminante mas quem é esse paciente é um paciente oncológico é um paciente que teve diarreia o que é que ele faz então você tem que parar e pensar onde está esse paciente é diferente de eu avaliar uma malcultura positiva por um bacilos num paciente que vem na emergência e foi embora ou uma malcultura positiva é um paciente que está por bacilos que é um potencial contaminante mas ele está na oncologia então preserve novos antibióticos pois as opções de tratar infecções estão limitadas pode ir então filanizando eu queria agradecer e dizer que aqui é meu Instagram que eu posto sempre esses casos clínico, artigo que eu reviso eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de guardar para mim o que eu sei porque no início logo que eu me formei eu me lembro que eu fui trabalhar no laboratório e que a pessoa ficava me escondendo as coisas então aí um dia eu fui para Niterói para fazer para Fluminense fazer um curso sobre a Nairobi fiquei quase dois meses fazendo a Nairobi e o chefe do laboratório era um senhorzinho assim ele esposa doutor Cláudio eu me lembro que ele deixava ele me ensinava depois assim pode copiar tudo aí eu olhei para ele assim mas eu posso copiar tudo doutor ele foi pode pode levar tudo com você o que você está aprendendo hoje amanhã eu já sei mais porque eu continuo estudando então nunca me esqueci disso é assim eu não tenho que guardar o que eu sei ao longo de 40 anos eu tenho que passar isso para frente e trocar a experiência assim no Instagram às vezes as pessoas me mandam perguntas me mandam placa não sei o que aí eu fico imaginando que às vezes a pessoa está lá numa cidadezinha que não tem com quem tirar dúvida não sei o que então sempre que possível sempre eu respondo eu sempre respondo imediato eu isolei essa placa não sei o que não sei o que eu faço aí tem gente que fala assim por que você dá conta disso eu falei eles estão passando o que eu passei lá quando eu não tinha ninguém eu tive me debussar em livro pedir coisa abusar aquela recém-formado chato que quer saber de tudo que não sei o que então eles não tem com quem tirar às vezes está numa cidade eu já fiz uma consultoria no hospital de Manaus que o hospital era bom a microbiologia a equipe super interessada mas ele falava doutora quando eu não tenho com quem tirar dúvidas às vezes eu tenho uma coisa então assim eu não quero assim sempre possível eu tento ajudar porque eu já vivi essa situação e é muito ruim principalmente quando a pessoa tem muito interesse em crescer eu acho que eu passei do tempo mas teve o problema da divisão da aula não sei o que desculpa não passou não passou não passou do tempo eu quero agradecer muito muito temos uma pergunta assisti alguns comentários e a gente tem pergunta então assim normalmente a gente sempre dá a prioridade para o pessoal Rafael eu estou lendo uma pergunta de Rafael isso isso então do GRAN eu te digo Rafael o primeiro dia que eu entrei no laboratório de microbiologia na parte de microbiologia clínica eu tinha uma professora que ela falava assim por mais que você saiba a microbiologia nunca abandone um GRAN eu faço o GRAN sim quando o médico pede das secreções você tem que fazer o GRAN se o médico pede para você liberar no sistema você faz e libera se o médico não solicita você faz para resguardar para no outro dia você comparar com a cultura então digamos assim você tem um GRAN que cresceu um coco bacilo GRAN negativo uma cultura abdominal no outro dia ele não cresce nada em aerobiose aí tem duas opções ou eu tenho ou esse paciente está em uso antibiótico ou eu tenho uma na aeróbia o GRAN tinha tal e tal bactéria a cultura cresceu isso ou não cresceu então a hemocultura nem se fala hemocultura tem gente que eu já ouvi falar assim eu não faço mais grande hemocultura porque às vezes pode ser que ocorra um erro eu leia uma coisa e no outro dia libera eu falei erro existe o laboratório que diz que não erra eu não entro lá existe um erro de coloração um pouco de falta de experiência de um novo colaborador mas se eu digo lá já tem um mal de tofa a hemocultura positiva a gente libera o GRAN com duas horas a gente libera a identificação final de tarde a gente já pega a placa se tiver crescimento faz NG Carval direto e não se for pseudomonas não e já faz se o ginecab decapeceu em NEM a gente já faz toda a complementação e já libera no outro dia o GRAN aí você não tem mal de tofa você positivo é hemocultura você não faz o GRAN só no outro dia você vai ter para dizer o médico que é GRAN positivo GRAN negativo ou levedura é um direcionamento totalmente diferente às vezes o médico não está se feita nunca de uma levedura e é levedura então mesmo se em algum momento por questão de coloração técnico ou errado sei lá era um GRAN positivo no outro dia cresceu um GRAN negativo o mais importante é que você assume o erro fala assim olha doutor eu teve um erro de coloração mas na realidade era um GRAN negativo olha poucas vezes eu digo eu tenho erro tem ainda bem que são poucas vezes que eu fico muito em cima eu reviso as lâminas não sei o que mas os erros que eu tive ao longo da minha vida eu expliquei o método no outro dia nunca perderam a confiança em mim por causa disso você só não pode errar mas o GRAN lembre-se enquanto você fizer microbiologia você precisa fazer um GRAN eu preciso acrescentar eu trabalhei numa pré-BAC e nessa pré-BAC eu comecei a fazer o GRAN e a resposta foi muito positiva muito positiva mesmo então assim os médicos já tinham ali em poucas horas principalmente dos materiais nobres a gente fazia de todo mundo que entrava material nobre principalmente e os outros que iam ser solicitados e foi muito bem-vindo então assim eu também sou adepta ao GRAN inclusive a gente vai fazer um curso do GRAN já está em andamento tá gente é um curso que a gente vai fazer aqui no micro-meio sobre GRAN eu acho que o treinamento também existe né doutora Goretti e é uma das exigências do controle de qualidade né o treinamento de GRAN né de coloração e tudo mais a gente tem vários comentários só uma ressalva o seguinte se você tiver uma hemocultura que posicionou para qual GRAN que tiver agrupado e você tem cinco hemoculturas coletadas não libera esse GRAN porque no dia pode ser um estáfico com agulose negativa e uma em cinco isso é contaminação se tiver bastonete de GRAN positivo no GRAN da hemocultura segura que provavelmente isso é uma contaminação se tiver bastonete de GRAN negativo leveduras ifas liga imediatamente pro médico ontem eu liguei para uns sete horas da noite na casa dele porque era um paciente oncológico a menina olhou a cultura passou no motor deu fusário eu liguei era sete e tanta da noite liguei para a cadeira e o paciente tem fusário no pé que esse paciente oncológico se tiver na unha no pé eles podem evoluir e outra coisa que eu gosto de lembrar assim outra frase que me disseram quando eu entrei o GRAN parece uma coisa extremamente simples mas é um dos exames mais complexos para você ler o GRAN você precisa realmente saber das características morfotitoriais da bactéria para você não olhar assim um 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 quem sabe ler GRAN mas é a coloração está errada então é preciso realmente boa coisa você fazer esse treinamento em GRAN sim por sinal tem muita lâmina de GRAN se quiser eu mando para vocês quero pode participar também com a gente na aula vai ser eu e a doutora Ana Leia da UFRJ se vocês precisarem de lâmina de foto eu mando não garanto participar mas eu tenho muita foto se ela precisar de mais foto eu tenho eu tenho mais de 13 mil fotos no meu celular é muito mais foto de bactéria do que de filho que eu tenho eu vou querer sim eu vou querer sim a gente tem algumas outras perguntas tem uma pessoa que escreveu Maria Cristina Nato comente sobre o novo medicamento liberado pela UFJ está aparecendo aí né tem duas coisas faladas mas o pessoal está lendo não li ainda sobre ele até agora eu só cheguei em Sefderacol mas sei que estão lançando essa nova droga mas não li ainda é o restante é tudo elogio tem uma uma pessoa de falando espanhol aqui a Norca depois pode escrever para a gente de onde você é se quiser né o pessoal também quiser colocar de onde é e assim eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho do meio cromogênico o meio cromogênico eu acho que o lugar bom dele é na urocultura porque eu acho que você já pode liberar todas as escolas sem fazer mais nada eu acho que ele é muito bom como triagem mas lembrar que ele não é um meio confirmatório né por exemplo nas culturas de vilislância quando a gente passa no anti no mal de toff é clebisela você pode liberar que realmente bate eu só eu só falo isso quando eu comparo fazendo porque antes a gente passava identificava e fazia os dois disquinhos de emeral penei depois a gente viu que bate muito bem agora tem que ter cuidado porque ele não é milagroso ele é um teste que se presta para uma triagem que é excelente adianta muito a vida do laboratório por exemplo para a cânida também ele consegue identificar as três principais espécies de cânida mais prevalentes nos hospitais agora o que não der cor pode ser qualquer coisa pode ser uma cânida inclusive aureus então o meio de triagem para triagem é excelente mas tem coisa que você precisa confirmar porque por exemplo tem uns meios como a gênico e a base dele pode ser um carrapenêmico que não vai crescer uma clebisela mas pode crescer uma esteno então você precisa confirmar mas é assim para quem não tem automação eu acho que precisa ter meio cromogênico realmente se não puder implementar para tudo cultura de vigilância quem não tem malto é impossível não ter um cromogênico porque não tem como fazer essa cultura de vigilância eu não consigo nem imaginar quem tem só cromogênico porque quem tem malto é ótimo mas quem não tem tem que ter um cromogênico o VRE por exemplo ele vai crescer espécies que são resistentes intrinsecamente então tem que nem tudo que cresce do VRE vai sair é fecalos e féssimo mas ele pelo menos cresce o que é resistente isso já adianta bastante já temos no mercado metodologias de triagem de resistência sem ser meio de cultura não vou falar aqui eu não vou dar jabá mas eu não vou falar que é essa entra na internet você procura temos uma empresa nova chegando aí com metodologias boas então dá uma olhada depois não é empresa velha tá? não vou falar pra você não é empresa velha não tenho esse esse restrito pega o teste novo valida com cepa TCC cepa clínica com outra metodologia aí você dá seu parecer quem sabe depois a gente traz isso aí pra explicar como é que faz isso aí aqui quem sabe eu acho importante a gente lembrar de validação sempre a Norca do Peru ela tá aqui colocou aqui que tá assistindo muito obrigada pela sua participação e de todos que estão aqui conosco a gente não vai se estender muito né eu gostaria de ficar aqui algum tempo conversando com a doutora Goretti eu queria sim falar pra vocês todos que estão aqui que não conhecem o canal da doutora Goretti sigam é totalmente científico tá? o micro-meio tem um objetivo mais informal a gente tem aqui no conversando do micro-meio essa questão científica mas nas postagens é uma coisa mais informal voltada muito para o público mais básico a doutora Goretti não ela tem um perfil totalmente científico é um canal muito especializado então assim como ela mesmo disse quem não conhece vai lá visita e siga porque é de extrema confiança né e eu acho que quando ela diz ali na pra gente né que ela vai lá coloca gentilmente o que é certo quando ela viu errado a gente é preciso ver quem a gente está seguindo e quem a gente está na verdade seguindo e fazendo o que a pessoa está pedindo como é a fonte disso quem é esse profissional que está divulgando o conhecimento científico né então assim eu quero agradecer a doutora Goretti a sua se o Lenar quer fazer alguma pergunta não eu queria falar em questão a aula toda né foi excelente e em questão assim tanto que é importante a atualização do profissional né porque o profissional tem que estar capacitado porque ele tem que apresentar um laudo completo eu falo que aquele laudo enxuto que a gente antigamente servia hoje não serve mais então tem que dar tem que fazer os testes fenotípicos tem que fazer os testes adicionais que eu sempre falo né os testes adicionais são importantíssimos né e o que ela apresentou aí eu tenho diariamente na minha rotina e sempre quando acontece eu chamo todo mundo da sessão e mostro a importância do teste que a gente está fazendo que às vezes a nossa rotina é muito grande e tem que fazer muitos testes e aí às vezes a gente pensa às vezes a pessoa nossa mas é tanta coisa mas na hora do resultado a gente vê fica satisfeito com o resultado que a gente tem né então assim adiantar os resultados adiantar as parciais tanto que é importante a doutora Goretti falou em questão de estar ligando sete horas da noite ontem também eu tive um caso desse quase oito horas da noite era leveduras e as meninas tinham feito o GRAM né de uma de uma hemocultura positiva que tinha dado positivo elas fizeram o GRAM e tinham dado a levedura então no mesmo momento elas já me ligaram e eu já reportei isso para o médico né então assim a importância de ter essa essa ligação e essa interação né com todo com toda a equipe com todo a os hospitais os médicos né e dentro da microbiologia o microbiologista tem que estar atento o tempo inteiro né então assim essa aula foi assim excelente em questão de mostrar a capacidade que o profissional tem que ter para entregar um resultado bem feito isso é muito importante eu termino a visão de que eu trabalhei num hospital público que eu não tinha quase nada mas eu fazia funcionar de qualquer forma às vezes eu tinha muito medo de um e a escola de farmácia que são meus amigos tinha muito medo de troca comigo com frase disso com aquilo eu comprava às vezes disco eu me lembro que tinha uma técnica que eu falava assim a escola deve ser muito rica porque fica pão comprando disco do sistema público eu falei minha filha é 10 reais eu tenho eu estou aqui profissionalmente tinha outra que era pior que me dizia assim ela deve estar ganhando dinheiro por fora eu falei não deve estar ganhando ponto vai no céu mais dinheiro não estou não mas assim então eu tenho uma visão do que é não ter nada e o que é ter tudo porque eu trabalhava ao mesmo tempo no melhor hospital da Bahia que era assim era o Einstein da Bahia que era o Hospital Aliança e trabalhava no que não tinha nada né então é a visão do tudo eu comecei minha vida autoclavando fazendo saburô com batata cozida na época eu sou velha na época eu comecei muito cedo eu digo os microvalos assim tudo depende do coordenador sabe por quê se o coordenador não tiver incentivo para crescer a equipe não cresce eu me lembro que em 2018 eu vou para um congresso mas quando eu volto segunda-feira eu estou montando o teste cheguei para a equipe falei assim a gente vai ter que fazer MC e assim porque eu li um artigo e eu assisti uma aula e eu quero fazer eu acho que foi no equimídio que eu vi a menina a coordenadora falou assim não tem condição aí eu falei ah vai ter que ter condição sim aí eu tinha um estagiário de farmácia pedi ela para validar o teste ela validou hoje em dia faz sábado, domingo, feriado e quem faz é o técnico quem lê é o analista então se o coordenador não mostra é igual um pai e um filho se o pai e a mãe não estudam provavelmente o filho não tem exemplo dedicado se o coordenador não fala assim não, vai dar tempo vai se coisar se precisar eu te ajudo é assim que eu faço e daí tenho introduzido tudo por exemplo o teste de cinegismo para a NNDM eu acho que fui a primeira pessoa no Brasil a fazer que eu vi e aí cheguei tive curiosidade comecei a fazer a partir daí a Infecto começou a usar as duas drogas mas você precisa porque se você parar a equipe não tem incentivo de seguir isso é muito importante quem está dentro da coordenação do laboratório a gente vai fazendo as finalizações eu vou falar a Sulemar vai falar um pouquinho Marcos Vinicius e a senhora faz dar o seu recado doutora Gretti que normalmente é assim que a gente termina aqui a aula de hoje eu quero agradecer a Sulemar Marcos Vinicius doutora Gretti imensamente obrigada por essa aula essa aula vai ficar gravada pessoal no canal do YouTube e como a gente viu a Sulemar falou Marcos Vinicius e eu assim todas as lives que falam de microbiologia clínica sempre vem essa questão em outras áreas também mas em microbiologia clínica tem muita essa repercussão em relação ao profissional eu também registro isso eu acho que o laboratório de microbiologia era aquele no cantinho separadinho lá da emato da imuna sempre muito difícil sempre muito difícil de entrar lá e tudo mais se tornou pior ainda se tornou um um laboratório pensante a gente não tem mais como fazer rotineiramente uma coisa sem pensar é pensado desde o início assim a gente tem que pensar é obrigado a pensar e a estudar como se faz microbiologia então assim estudem aproveitem o canal aproveitem o Instagram da doutora Goretti o do Micromeio procurem os canais eu também não 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 prendo conteúdo né a News Lab está aí fez fez participação a doutora Goretti participou eu participei a gente tem para passar conhecimento que é o que ela falou eu também acredito nisso e conhecimento é fonte inesgotável e eu não vou me estender mais eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui e assim estudem estudem eu me preocupo muito com o nosso futuro né doutora Goretti quando a gente estiver ali precisando desses profissionais assim se espelham nessas pessoas eu também tenho os meus mentores assim como a doutora Goretti é uma das minhas mentoras de olhar e falar nossa queria ser queria ser assim doutor Rodson Leão doutor Jace Sampaio doutora Elisabeth Marques enfim Cássia Cássia Carne existe uma nata um nome me dá licença doutora Goretti da senhora está aqui né como representante de todos mas existe uma nata da microbiologia que a gente precisa olhar e aprender com eles né e não ter essa questão assim mas buscar esse conhecimento deles é busquem busquem o conhecimento da microbiologia e a gente que faz microbiologia tem uma coisa que eu não sei o que que acontece que é isso a gente paga disco né compra do nosso bolso a gente compra insumo a gente compra melhoria para dentro do laboratório todo mundo fez isso acho que que faz microbiologia vou encerrar aqui então eu vou ficar falando demais boa noite para todos doutora Silimar eu quero agradecer novamente né foi muito bom né participar novamente aqui no micro meio e falar também né as suas palavras são as minhas em questão de estudar de aperfeiçoar de atualizar sempre porque eu falo a gente faz um teste tá fazendo aquele teste todo dia mas a bactéria os micro-organismos já estão ali ó já querendo trapacear a gente né então a gente tem que estar sempre atualizado porque assim a rapidez da perda da sensibilidade é muito grande em questão dos novos antimicrobianos no mercado então a gente tem que estar sempre atenta com alguma algum teste por exemplo esses dias teve uma uma dúvida em questão de da cefta de zima né a torgena resistente e tava o é sim né tava serino tava como serino eu falei não isso aqui eu não vou aceitar isso porque a gente vai ter que ir mais além pra verificar que que era isso lembrei da doutora Goretti em questão vamos pegar o disquinho aqui pertinho do meropenem do a cefta de zima e fazer né um o carba né que eu tenho lá a gente fez deu a deu ndm né então a gente tem que ter atenção nisso não aceitar o que o resultado tá ali sem ir além né então agradecer sempre pelas suas postagens porque isso aí ajuda bastante na nossa rotina e tem ajudar também né os pacientes porque a gente libera um resultado mais mais completo e a questão também de eu também tudo que eu aprendo e tudo que eu que eu acho que é interessante eu também gosto de passar então a interação na microbiologia eu acho que é super importante a gente não tem que guardar conhecimento não a gente tem que passar porque a gente precisa de novos profissionais mais capacitados sempre né então muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite Bom deixa eu você você é mais importante você é no final pra fechar eu não vou falar muito não então hoje eu tava mais ouvindo que parceria com Goretti né doutora Goretti alguns aninhos é sempre um prazer ver a aula da doutora Goretti sobre diversos assuntos né eu gostaria de agradecer a doutora Sulemar a Janaína mais uma vez eu quero agradecer todo mundo que tá aqui agora são nove horas da noite numa quinta-feira é numa quarta-feira que dia é hoje quinta quinta é lembrar que o Micromeio é um canal não patrocinado quem quiser patrocinar a gente pode mandar um e-mail pra Janaína tá as profissionais que aqui aparecem hoje doutora Sulemar e doutora Goretti estão aqui de livre e espontânea vontade no 0800 então elas deram o tempo delas doutora Sulemar está aqui uma hora e meia com a gente aqui e doutora Goretti todo o tempo que ela teve de preparar a aula antes e estar com a gente aqui uma hora uma hora e meia da própria vontade então a gente faz questão de falar por isso que a gente tenta sempre evitar aqui falar nome de empresa nome de algum tipo de kit porque nós não temos patrocínio de nada e o foco do Micromeio desde o início quando a Janaína criou e me chamou pra fazer parte da bancada que eu falo pouco no meio da pandemia foi justamente a gente divulgar a ciência então mais uma vez eu reforço os laços de que o nosso canal divulga ciência desde a ciência básica até a ciência da NASA a gente vai falar de tudo aqui dentro tá e outra coisa bem interessante vocês falaram aí todo mundo conhece o microbiologista que é bom microbiologista que não tem mal de toffe não tem Vita que nem Beckman nem BD todo mundo sabe porque o microbiologista quando escolhe ser microbiologista ele vai estudar pro resto da vida então eu vou dar o meu depoimento aqui quando foi lançado o VitaQ1 há 20 e tantos anos atrás 27, 28 anos atrás já estava no mercado quando eu entrei nesse meio o que todos os clientes falavam pra mim o VitaQ vai acabar com a microbiologia porque eu não tenho que estudar mais e a primeira coisa que eu falava era assim ao contrário você com a automação você vai ter que estudar muito mais porque você vai ter muito mais agora a informação pra você liberar laudo então o microbiologista ele não é um apertador de botão ele não é não foi não será apertador de botão é outra coisa não é microbiologia então todo mundo tem na cabeça isso o GRAM a gente sempre fala aqui eu participei disso eu fiz questionário de pessoas que estavam entrando na empresa e eu fiz uma pergunta descreva-me a metodologia de GRAM tinha gente que não sabia não sabia escrever como é que funciona o GRAM por quê? porque isso é o básico eu não tô falando aqui de fímbria esquerda da bactéria eu tô falando de GRAM e o cara tipo assim tem um cristal é um cristal? não tem outra coisa lá que você bota é uma aguinha? eu falei assim pronto, acabou não tem mais o que fazer então estude microbiologia básica ela leva a microbiologia avançada se hoje todo mundo agora fala de mal de top e no momento fala todo mundo de biologia molecular hoje todo mundo quer ter biomol pra você trabalhar de biomol você tem que saber o básico então tá o pessoal aqui o pessoal que tá aqui no grupo assistindo a palestra o pessoal da UERD do Fundão da USP o pessoal do Nordeste todo mundo tem a micro básica pra lá no futuro você fazer um mestrado doutorado e aí você vai falar assim vamos fazer biomol mas se o cara não sabe como é que funciona quando a doutora Corretti falou se o cara não sabe como é que funciona a mecanha de fluxo para tudo para tudo então eu sou da época né doutora Corretti quando eu era jesuíta da microbiologia que eu andava por esse mundo como jesuíta onde nem classe de antibiótico o pessoal sabia quando eu falo assim quais são as classes de antibiótico o pessoal assim não sei glipopeptídeo é alguma coisa então tipo isso é coisa básica né sim parando por aqui legendas na live da gente hoje segunda-feira estará em francês inglês português árabe alemão e id estarão todos lá na segunda-feira ok agradeço a todo mundo doutora Corretti fecha a live por favor tá queria agradecer também o momento e parabenizar vocês porque eu vou dizer é uma raça danada que vocês têm de convidar pessoas e que bom que as pessoas sempre aceitam de vez em quando eu tô meio apertada mas não consigo mas é um prazer estar aqui com vocês e incentiva vocês a seguirem porque realmente é preciso estudar eu me lembro que na época que eu fazia faculdade eu pedia um artigo pra biblioteca pra chegar um mês depois e tinha um exemplar de livro pra que me emprestava um dia dois dias hoje a gente não dá conta do tanto de artigo eu fico enlouquecida porque eu boto pra me sinalizar todo dia eu recebo no e-mail em números assim não tem como você crescer não estudando eu falo pra minha equipe vocês precisam estudar porque eu tô falando as coisas que estão seguindo exatamente se um dia Deus me livre eu tiver um Alzheimer vocês vão fazer tudo errado então vocês estão concordando se eu tiver fazendo errado se eu tiver falando errado então é preciso estudar o grande diferencial hoje de um profissional todos estão numa faculdade mas o grande profissional é aquele que se destaca é aquele que estuda é o que se destaca eu sempre falei pros meus filhos ou vocês estudam ou vocês vão podem ser pessoas que vão estar junto com outros com o mesmo nível e sem muita chance porque eu terminei por exemplo eu nunca busquei emprego os empregos vieram sobre a minha agora é pesado porque eu estudo todos os dias eu procuro coisa nova todos os dias eu pergunto às pessoas é pesado é uma vida de dedicação mas também eu não queria ser um profissional a essa altura de minha vida eu estaria até desempregada pela minha idade minha carreira eu estaria em casa mas precisa estudar precisa não tem jeito a microbiologia ela está tendo muita mudança então enquanto você está acompanhando o KPC a gente está vendo várias mutações de KPC 2 e 3 dando resistência descobrindo NDM assinatobáquilo num país da África não sei o que então não tem é gratuito está lá na internet então saia um pouco das telas do celular e leiam alguma coisa se você leva o resumo de alguns artigos você já começa e tem o interesse em montar coisas novas no laboratório porque os testes existem para laboratórios que não tem quase recurso nenhum e o laboratório tem grande recurso ou pouco recurso quando eu falo do NGK todo mundo diz assim ah mas não meu gestor não vai permitir comprar nunca eu falei pois eu sempre consegui assim nos hospitais que hoje presto a consultoria eu consigo fazer NGK de todas as enterobactérias resistentes mas se eu tivesse no hospital das clínicas eu ia pedir ao gestor para comprar pelo menos um kit de NGK para eu usar naqueles pacientes que tem infecção de corrente sanguínea oncológico porque você tem que ter o poder de convencimento e encarar que a microbiologia ali é cara mas o que o respaldo que ela tem extra bancada que é a sobrevida do paciente o rodízio de leito menos glosa menos disseminação dentro do hospital você consegue convencer o gestor você não pode chegar e dizer eu quero esse teste custa tanto eu sei que esse teste é caro a conversa é isso para a nossa realidade mas o impacto que ele tem é esse quando você fala em redução econômica além da primeiro lugar o paciente você consegue agora você precisa saber que hora usar e onde usar se você não tem recurso eu tive exemplos de uma pessoa que me falou que uma moça que ganhou um kit no outro dia ela mandou a foto dos 20 kits que ela testou em cultura de vigilância então do NG Carver gastou o kit todo em cultura de vigilância você vai fazer de cultura de vigilância não cultura de vigilância não é uma cultura clínica você nem vai fazer antibiograma completo nem vai fazer NG Carver você vai fazer MSIM e ASIM então a gente tem que saber como usar onde usar se você pode usar todo mundo ou não mas você consegue se você tiver se você estudar você tem na realidade uma conversa com o médico com o gestor que você consegue convencê-lo agora se você não sabe responder as questões você não vai adiante então só tem um segredo eu não nasci super dotada eu digo apenas eu me destinei que eu queria ser uma boa profissional eu tive talvez menos chance de que um monte de gente que está estudando aqui que está aqui assistindo essa aula menos chance econômica na minha vida no entanto eu me decidi que eu queria ser uma boa profissional mas é isso eu estou aqui as ordens o Instagram eu respondo as dúvidas manda foto tem coisa que eu não consigo me explique o que é ESB eu falei aqui eu não consigo siga tal coisa leia em tal lugar mas assim eu tento ajudar sempre estou disponível disponível para vocês em algum momento que eu esteja mais livre eu posso voltar então obrigada a todos e até breve tchau tchau pessoal até breve doutora Goretti de novo muito obrigada Selimar obrigada boa noite pessoal boa noite robson leão estamos esperando o senhor aqui preciso falar ele ficou aqui conosco tchau gente tchau um abraço um abraço robson tchau um abraço a todos tchau tchau tchau